Bom dia a todos, está aí mais um Triciclo de Fabricação da Riguete. Vou pedir para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para receber as notificações. Bom, está aí mais um Triciclo de Fabricação da Riguete. Esse é o número 731 dos nossos amigos Luiz, Mário e Eliane. Está indo para Manaus, Amazonas. Bom, ele é um RGT5, está na configuração de guidom reto, banco alto, apoio de braço e apoio de pé do carona. Está vindo aí com as rodas com centro pintado, como eu já havia explicado até em outros vídeos. Ele vai vir uma série aí com as rodas pintadas, depois passa a roda de liga. No meio do caminho ainda vai vir algum com roda totalmente promada, porque foram negócios que foram fechados anteriores a esse. que teve alguns clientes que fecharam o negócio antes e pediram um prazo um pouco maior, até algumas modificações. Então ainda vai vir mesclado ainda, alguma coisa de roda cromada e depois passa a vir liga. Bom, ele está aí com, já passei a configuração, está com os baús de couro. Bom, a única modificação, a única opcional que você recebeu foram os baús de couro mesmo, tá? Então vamos lá. Ele está na cor aí preto ninja com branco perolizado, com muito bonito esse esquema de cores dele, tá? Esse branco, aquele branco perolizado, bem perolizado. Eu já mostrei também em outros vídeos. Está aí com as faixas nobres, três paralamas, a parte de cima do console em branco, ficou muito legal, e o filtro de ar do motor, tá? É o modelo RGT5, é o modelo top da reguia de hoje. Então ele já vai aí com as suas mangueiras encapadas em aço de inox, suporte para a placa decorativo, já com a sua própria iluminação. Uma série de outros itens, como o grade do radiador, até os próprios apoios de pé e braço, o seu painel digital aí. Já expliquei a função dele em outros vídeos. Está aí, não tem sido notificação. Seus comandos inferiores aí com o medidor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor e seu voltímetro. Tem os botõezinhos aqui, as chaves de aviação, não receberam modificações. A função deles eu já expliquei em outros vídeos. Vou acender aqui para vocês verem, que é o pisca-alerta, LED do paralama, farol de milha inferior e LED decorativo. Está em vermelho o LED decorativo dele. Farol de milha superior, como também já expliquei em outros vídeos, ele fica na mão para você ter um acionamento rápido dele. Vou acertar ele todo aqui. O gato a ré é para mostrar para vocês a câmera de estacionamento dele. está aí. E engatou a ré com a chave virada. Vai mostrar aqui, tá? Vou dar uma funcionadinha no motor dele. Primeira coisa que funciona um triciclo, sempre ver se o triciclo está em ponto morto. Cai em ponto morto, não esquecer de acionar o botão para baixo, não vai pegar. Ou seja, será um triciclo Sounds? Tudo bem, e não vai pegar. Então tá aí Triciclo 731 Nosso amigo Luiz Mário E Eliane tá indo pra Manaus Vou encerrar o vídeo por aqui E de mais uma vez pra você que não é inscrito Se inscrever em nosso canal Dar aquele like E ativar o sininho pra receber as notificações E ativar o sininho pra receber as notificações